Pareceu uma cobrança errada, né? Pegou mal na bola. Vamos ver agora. Filipinho, de novo. Levantamento pra área, tentativa do desvio! Gol! O do Internacional! Leozão, camisa número 3! No comecinho do jogo, no segundo tempo, Leozão aproveitou ali a bola levantada na área depois do escanteio, curtinho, a bola sobrou, Zé Mário levanta Leozão tocou de peito ali, ela foi entrando devagarinho 1 para o Internacional 0 para o Vasco E marcou quase que sem querer o Leozão, né? Na verdade é que na hora do primeiro cruzamento do Filipinho... Deixou na direita pro lateral ali Eita devolução pro Marloni Chega bem o Vasco, Marloni bateu cruzado, o zagueiro tirou, tem a chance ainda Gol! O do Vasco! Nilson, camisa número 9! Pra empatar o jogo, pra deixar tudo igual em Santa Rosa! Um para o Internacional, um também pro Vasco! Chute cruzado! O Tinga ainda salvou, mas no rebote, Nilson mandou cruzado! Um a um! Aí a comemoração, a festa dos jogadores do Vasco da Gama! A defesa, a finalização foi do Samuel Vai insistir o Internacional, agora pela esquerda, Paulinho Bateu pro gol! Gol! O do Internacional! Paulinho, camisa número 6! O lateral esquerdo foi pro apoio Encheu o pé de fora da área pra botar o Internacional de novo na frente De novo, olha como ele olha pro gol E arrisca! Não chega o Covolan, a bola estufa as redes E o Internacional tá na frente e faz 2x1 pra cima do Vasco Rafael Rezende Pelo menos na minha opinião Carlos de Nardim em Santa Rosa O Inter vai vencendo por 2x1 e vai chegando, querendo o terceiro gol Leandro! Gol! O do Internacional! Leandro, camisa 19! Pra aumentar a vantagem E os jogadores do Inter cercam ali o Leandro Mano, ele botar a camiseta Não vai ter jeito, vai levar amarelo Na comemoração Tirou a camisa Leandro! Bateu cruzado Uma pomba! Mais uma que não deu pro Covolan 3 para o Internacional 1 para o Vasco O Diogo acabou de ser substituído Pelo Alan Júnior Que é um jogador que tem características muito mais ofensivas E o Vasco ficou, pelo menos no primeiro momento E o que é um jogador? Mas um jogador de